Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de X-Prem 11. Com a Kiko Cessna, saitei, soma S-550, papapapa, é do Serra Charlie, com o governo de Santa Catarina, para fazer um voo de sonho dele para Florianópolis. Um voo curtinho aí, tá? A aeronave é recentemente vendida por governo com Mato Grosso do Sul, mas fomos voar aí. Mas se começar, eu vou mostrar que é o aeroporto, cara, de sonho dele. Sinalzinho bem feio aqui pelo nosso Alessandro, com a Ciceneway. Perfeito, galera. Então, vamos que vamos. A cor de controle ali. Então, vou começar aqui a fazer os Cast Alarmes. Nossa, a Kiko lá será pela pista 15. Pela capiceira 15. A Ciceneway. 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 Então bora lá Comandante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback Ele tinha configurado aqui galera, mas eu acabei mudando a tradição para o porquês nas configurações com o Peter pushback Aí acabou ressecando aqui Cacimar o tempo em flor e paciente alterna aqui em seu infirme Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador Gancho e adaptador em posição. Salte o freio de estacionamento quando estiver pronto para iniciar o pushback E aí E aí E aí e e e E aí e Se inscreva no canal. 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 I've got an anchor. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Bom, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por pouquinho. Se gostaram, deixem seu like. Se não for inscrito, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.